Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que bom estar com vocês. Nós temos agora uma nova série de vídeos no canal. Eu sempre percebi que, às vezes, nas nossas homilias que fazemos, a gente nem sempre consegue atingir todos os grupos ou as idades. Nós, quando vamos fazer homilia, a gente prepara uma meditação, mas falamos para as pessoas no geral. Pode ficar, às vezes, um grupo, como, por exemplo, as crianças, que não entendem totalmente a homilia, todas as coisas que o padre fala, e fica, às vezes, sem entender todo o evangelho. Então, queremos aqui, nesse novo vídeo, fazer agora, sempre, se possível, aos domingos, explicar o evangelho de uma forma mais simples para as crianças. Tem que ser simples, mas não pode ser também sem catequese. Então, esse vídeo, eu peço que vocês, pais, podem assistir também, mas chamem os seus filhos para assistir juntos. Ele é direcionado para as crianças, tá bom? O evangelho desse domingo, ele está lá em São Mateus, capítulo 9, versículo 36 e em diante. Você pode ler com os seus filhos antes de ouvir essa meditação. Agora, o que o evangelho nos ensina? Jesus, ele nos chama para ser seus discípulos. Nosso Senhor, ele convida os apóstolos, e lá você pode ver aqueles nomes todos, os doze apóstolos. Seria até interessante você fazer uma competição dentro da sua casa, entre os seus irmãos. Quem consegue, decora primeiro o nome dos doze apóstolos. Dois nomes de pessoas. Então, vamos até meio estranhos. Bartolomeu é um nome bom, bom você pedir para o seu pai colocar no seu irmãozinho quando ele nascer, tá bom? Mas o que nós aprendemos com este chamado de Jesus? Jesus sai escolhendo doze pessoas. É que Nosso Senhor, podemos comparar ele com super-heróis, né? Igual super-heróis, ele não quer fazer o trabalho sozinho. Ele quer um trabalho em equipe. Você pode perceber que os super-heróis melhores sempre tem uma equipe. Tem lá os Vingadores, tem lá a Liga da Justiça, que são os melhores. Tem outros desenhos aí, tem sempre uma equipe. Jesus também quis montar uma equipe para pregar o evangelho. E essa equipe, ela tem o nome de apóstolo. O que significa apóstolo? Apóstolo significa aquele que é enviado. Jesus chama, depois ele envia para a missão. E a missão do apóstolo é fazer com que a igreja de Jesus, ela cresça nesse mundo. Ou seja, o apóstolo é aquele que vai levar para os quatro cantos da terra a igreja de Jesus, o evangelho. Quando se fala pregar o evangelho, significa que onde tem o evangelho, surge uma igreja. Onde tem pessoas que amam Jesus, isso é uma igreja. A igreja não é só a parede. A igreja está com o evangelho nos corações das pessoas. E Jesus também, ele nos chama. Nós também somos apóstolos. Quando você se tornou apóstolo de Jesus, alguém aí sabe? No dia do nosso batismo. No dia que você foi batizado, você se tornou esse apóstolo de Jesus. Mas agora, como ser apóstolo de Jesus nesse mundo? Nós sabemos que ele nos chamou. E como você vai trabalhar? Como trabalha o apóstolo de Jesus hoje em dia? Tem duas formas específicas. Se você quiser, você pode sair da sua casa e ir para o mundo inteiro pregando o evangelho. Aí você vai conhecer lugares fantásticos. Por exemplo, você pode ir lá para o Amazonas. Aí você pede seus pais, entra num barco, vai para o Amazonas. E lá você prega para os índios. Aí depois, ah não, eu vou pregar agora para os beduínos, lá no deserto de Saara. Aí você sai da Amazônia, vai lá para o Egito, no deserto de Saara, prega para os beduínos. Pode fazer isso, mas é um pouco mais difícil. Agora, qual é a segunda forma? A segunda forma de você ser o apóstolo de Jesus e hoje em dia pregar o evangelho, é você falar de Jesus para as pessoas que estão perto de você. Por exemplo, chega uma pessoa e quer fazer você fazer alguma coisa ruim, má. E você fala para ela, não, não quero fazer isso. Vou dar um exemplo para você. Chega um coleguinha e fala assim, fulano, vamos comprar um cartãozinho do Google Play para nós colocarmos no nosso celular, para a gente jogar. Pega o dinheiro lá da carteira do seu pai. Aí você vai dizer, não, fulano, isso não é certo não. Não se faz. Deus não gosta que a gente faz uma coisa dessa. Você iria gostar que alguém mexesse nas suas coisas, assim, escondido? Que alguém fosse lá na sua mochila da escola e pegasse um livro sem você saber? Você iria gostar? Claro que não. Então, nós não podemos fazer isso por causa que Deus não gosta. E quando você fala de Deus para o seu colega, a pessoa, você age como um cristão, você está sendo apóstolo de Jesus, está pregando o evangelho. Portanto, queridas crianças que participam deste vídeo, queridos pais, é muito importante que nós tornamos consciência que nós somos apóstolos de Jesus nesse mundo. Você tem que se comportar como um verdadeiro apóstolo. E como um apóstolo se comporta? Todo apóstolo, ele reza todos os dias. Não tem como ser apóstolo se não lembra de Jesus todos os dias. Sempre pensar em Cristo, ficar oferecendo para Ele o nosso dia a dia, as nossas orações, os nossos divertimentos. Vamos fazer isso? Vamos ser apóstolo de Jesus? Aonde Ele mandar, a gente vai. Se Ele pedir para você ir para o deserto de Saara, você vai. Mas se Ele pede que você seja um bom aluno, no dia da manhã, faça todas as suas tarefas, acorda cedo na segunda-feira, e vai estudar, e ajuda sua mãe em casa, seu pai em casa, você vai ser também apóstolo de Jesus, tá bom? Deus abençoe, vamos meditar nisso. E depois vocês não esqueçam a tarefinha aí, decorar o nome dos doze apóstolos de Jesus, tá bom? Quem primeiro decorar, escreve aí nos comentários. E compartilha esse vídeo com outras famílias, outros pais. Deus abençoe. E compartilha esse vídeo com outras famílias.